Por que tantas vezes eu me envolvi Em caminhos que não me deixavam ver Que alguém especial estava ali Me seguindo e tentando me falar Coisas que o meu coração não quis ouvir Mas que a força do amor me fez guardar Só com tempos poucos pude compreender Hoje eu digo que contigo quero estar O que seria minha vida sem você Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Por que tantas vezes eu me envolvi Em caminhos que não me deixavam ver Que alguém especial estava ali Me seguindo e tentando me falar Coisas que o meu coração não quis ouvir Mas que a força do amor me fez guardar Só com tempos poucos pude compreender Hoje eu digo que contigo quero estar O que seria minha vida sem você Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Teu carinho, teu amor a me comportar Poucos sabem a verdade e o porquê Poucos sabem a verdade e o porquê Como alguém especial pode morrer Por um mundo que até hoje Não quer te reconhecer Estará longe da luz Quem te perder O que seria minha vida sem você Se contigo não tivesse a verdade e o porquê Se contigo não pudesse caminhar Se durante a solidão não tivesse a tua mão Teu carinho, teu amor a me comportar Música 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 Que você acredite e diga do fundo do seu coração Eu confesso que eu nada sou Sem ti ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo a Cristo Que te servirei com fé e amor Eu confesso que eu nada sou Sem ti ó Deus de amor, perdoa-me Eu me arrependo e te prometo a Cristo Que te servirei com fé e amor Nesta vida procurei tantos motivos pra viver Mas só encontrei desilusão e dor O meu coração era vazio do amor de Deus Eu vagava sem ter uma direção No vazio imenso do meu coração Eu só encontrei tristeza e solidão Eu não tinha mais razão para viver Quando a tua mão me levantou Jesus Me levantou Jesus Me deu o seu amor Me deu força e alegria de viver Me perdoou Jesus Me perdoou Jesus O meu Senhor Jesus Somente Ele me amou como ninguém Meu amigo escute agora O que eu vou te dizer Só Jesus é a solução pro teu sofrer Não entregue a sua vida Para o mundo de ilusão Não fique a vagar sem direção No vazio imenso do teu coração No vazio imenso do teu coração Pode haver também tristeza e solidão Você pode estar sem razão pra viver Se entregue a sua vida Se entregue a Ele Pare de sofrer Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me deu o seu amor Me deu força e alegria de viver Me perdoou Jesus Me perdoou Jesus O meu Senhor Jesus Somente Ele me amou como ninguém Só Ele vai te amar como ninguém Vi nascer um novo sol Vi nascer um novo sol Vi Jesus me pôr no rol Dos adoradores seus Seguidores do Filho de Deus Tantos erros Tantos erros cometi Desenganos que vivi Mas meu coração se encheu Da paz de Jesus Cristo Amigo meu Felicidade Eu creio nisto Há na verdade Em Jesus Cristo Realidade Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Cuidou de mim Quando eu mais precisava Pondo o fim No vazio do coração Cristo Quer fazer o mesmo a você É Vi nascer um novo sol Vi Jesus me pôr no rol Dos adoradores seus Seguidores do Filho de Deus Tantos erros cometi Desenganos Desenganos que vivi Mas meu coração se encheu Da paz de Jesus Cristo Amigo meu Felicidade Eu creio nisto Há na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Com Deus Cuidou de mim Quando eu mais precisava Pondo o fim No vazio do coração Cristo Quer fazer o mesmo a você O mesmo a você A você Pense 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 E repense O que viveu É o que viveu Ser feliz Ou não Pense 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 Faça como eu Como eu Felicidade Eu creio nisto A na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Felicidade Eu creio nisto Há na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Felicidade Eu creio nisto Há na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Com Deus Felicidade Eu creio nisto Há na verdade Em Jesus Cristo Realidade De quem se encontra com Deus Quando o mundo me feriu E eu chorei E pensei chegar ao fim Da minha vida Pois não tinha mais razão Para viver Procurei em vão achar Uma saída Quando o mundo me feriu E eu chorei E pensei chegar ao fim E pensei chegar ao fim Da minha vida Pois não tinha mais razão Para viver Procurei em vão achar Uma saída Hoje Hoje o mundo Nos machuca Pra valer E nos tira A vontade De viver Traz pra gente Sofrimento Angústia e dor O fundador O fundador Quando tudo Parecia ser O fim Jesus Cristo Em minha vida Apareceu Trouxe vida Trouxe vida A minha vida Me salvou Em seus braços Me acolheu Quando o mundo Me feriu E eu chorei E pensei chegar ao fim Da minha vida Pois não tinha mais razão Para viver Procurei em vão achar Uma saída Hoje o mundo Nos machuca Pra valer E nos tira A vontade De viver Traz pra gente Sofrimento Angústia e dor Pro fundador Pro fundador Quando tudo Parecia ser O fim Jesus Cristo Em minha vida Apareceu Trouxe vida Minha vida Me salvou Em seus braços Em seus braços Me acolheu Em meus braços Um Em seus braços Tec Em seu braços Hoje o mundo nos machuca pra valer E nos tira a vontade de viver Traz pra gente sofrimento, angústia e dor Profunda dor Quando tudo parecia ser o fim Jesus Cristo em minha vida apareceu Trouxe vida, minha vida me salvou Seus braços me acolheu Me acolheu Meu amor é feito o dia que começa a amanhecer A beleza e a poesia da paixão do bem querer Meu amor é água doce mais profundo do que o mar Tão imenso, tão sincero Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria, de emoção Tem as cores da esperança Tem as notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Vou gritar pro mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto gente De verdade De verdade Meu amor é feito o dia que começa a amanhecer A beleza e a poesia da paixão do bem querer Meu amor é água doce mais profundo do que o mar Tão imenso, tão sincero Que é difícil de explicar Meu amor é uma aquarela De alegria, de emoção Tem as cores da esperança Tem as notas da canção Meu amor é verdadeiro Meu amor é pra ficar Vou gritar pro mundo inteiro Que eu sempre vou te amar Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto gente De verdade Oh, não Quero teu amor Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade O teu amor me sinto gente De verdade Oh, yeah Quero teu amor Quero teu amor Todos os minutos e segundos Todos os minutos e segundos Com o teu amor enfrento a vida Enfrento o mundo Enfrento o mundo Enfrento o mundo Quero teu amor Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto gente De verdade Oh, yeah Quero teu amor Quero teu amor Só você me traz felicidade Só você me traz felicidade Com o teu amor me sinto gente De verdade Quando tudo dá errado E ao seu lado Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Que o teu amor Se abrir pra você Me acompanha agora Vem conhecer o mais sublime amor Alguém te amo É só deixar o amor De Deus te envolver O céu vai te abrir É só deixar o amor É só deixar o amor De Deus te envolver De Deus te envolver É só deixar o amor De Deus te envolver O céu vai te abrir pra você É só deixar o amor De Deus te envolver Quer te ouvir, é só deixar amor, Deus te envolver Só pra amar a Pai, então, quer te ouvir É só deixar amor, Deus te envolver Ei, não precisa chorar Sei, tá difícil aguentar, mas Estou aqui, para tua lágrima enxugar Sou o teu consolo, teu abrigo Te abraço e te livro do perigo Ei, não se deixa bater Não, não precisa temer Estou aqui, sou teu braço forte, teu escudo Sou a tua luz, brilho no escuro Comigo podes crer, estás seguro Tribulações vêm, decepções também Querem te dizer que são mais fortes Mas, o socorro também vem Olhe para o alto e verás Que não está sozinho Que tens um grande amigo E este grande amigo é Jesus Ei, não se deixa bater Não, não precisa temer Estou aqui, sou teu braço forte, teu escudo Sou a tua luz, brilho no escuro Comigo, comigo podes crer Comigo podes crer, estás seguro Olhe para o alto e verás Que não está sozinho Que tens um grande amigo E este grande amigo é Jesus Mas, o socorro também vem Olhe para o alto e verás Olhe para o alto e verás Que não está sozinho Que tens um grande amigo E este grande amigo é Jesus 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 Se inscreva no canal Veja como anda a sua vida Já não há saída, falta direção Falta um sentido, falta paz Falta alegria nesse coração Em tantos caminhos você já andou Mas nada conseguiu te preencher Cresce a cada dia esse vazio Dentro do teu peito, dentro de você E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz Amor e paz Veja como anda a sua vida Já não há saída, falta direção Falta um sentido, falta paz Falta alegria nesse coração Em tantos caminhos você já andou Mas nada conseguiu te preencher Cresce a cada dia esse vazio Dentro do teu peito, dentro de você E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz E de paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz Amor e paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor E de paz E só Deus pode encher Esse vazio em você Te inundando de amor Amor e paz Cantei na boca da noite Por uns trocados apenas Lá não louvava o teu nome Que pena Onde tem um copo cheio Tem uma vida vazia Nesse universo Ninguém Te ouvia Pai Foi que nem solidão De uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai Pai Dá um tremendo arrependimento Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor Pai Pai Só teu amor Esse amor É que é capaz De não se lembrar do que fiz Pai De louvor Em louvor Ou de sol Ou de sol É a declaração de amor Por ti Cantei na boca da noite Por uns trocados apenas Lá não louvava o teu nome Que pena Onde tem um copo cheio Tem uma vida vazia Nesse universo Ninguém Te ouvia Pai Foi que nem solidão De uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai Dá um tremendo arrependimento Minha alma te pede desculpas E hoje canta só em teu louvor Pai Só teu amor Esse amor É que é capaz De não se lembrar do que fiz Pai De louvor Em louvor Ou de sol É a declaração de amor Por ti De não se lembrar do que fiz É a declaração de amor É a declaração de amor Pai Pai Foi que nem solidão de uma ilha Afastado a milhas e milhas Do teu grande infinito amor Pai 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 É que é capaz É capaz de não se lembrar do que fiz Pai 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 Só teu amor Esse amor é que é capaz de não se lembrar do que fiz Pai, de louvor em louvor Vou de sol assim, é declaração de amor Pai, só teu amor Esse amor é que é capaz de não se lembrar do que fiz Pai, de louvor em louvor Vou de sol assim, é declaração de amor Vou de sol assim, é declaração de amor